Eu quero saber quem é que vai pagar pela minha água. Os teus atrasados. Hã? Gente! Peraí, eu vou voltar pro bar. Não! Pode ir. Desculpa. Eu acabei me cedendo. Mas significa que eu esteja com tesão? Não estou com tesão. Eu quero respeito como sou uma mulher casada. E eu não estou imaginando de hipótese alguma você numa praia vestido de sunga branca correndo na minha direção com aquele mamulengão balançando e aquela sunga branca como se fosse um pássaro pedindo me solta, me solta. Mãe! Que poesia. Tu tá grávida, tá? Grávida! Opa! Grávida! Tá grávida, graça! Quer dizer então que eu vou ser papai? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Peraí, como é que é? Se você estiver esperando um filho de um outro homem, você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou me matar! Quer o que que eu peço a arma lá pro gerente do morro? Ah, palhaçada! Quem vai falar se matar não avisa, faz! Ah, palhaçada! Vambora! 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 Palhaçada! Valeu! Vai ser bom! Vai ser bom! Aí, primo, dinheiro? Deixa eu ver direitinho. Certinho. Tá ótimo, valeu, viu primo? Nossa, queria um primo desse na minha árvore geológica. Genealógica! Virou professora de história agora? Não, peraí, querida, isso é biologia. Não, é história mesmo, porque se eu ter um primo desse na minha vida é mudar minha história na hora. É, porque ao invés de três, eu não tinha treze filhos, eu tava com vinte e sete, porque ia ser apreço toda hora. Ai, graça, você perde tanto tempo da tua vida só fazendo sexo! É, e você perde tanto tempo falando da vida dos outros que esquece de fazer. Sexo, Geralda! É isso aí, obrigada, filha. Ô, mãe! Fala, filhona. Trouxe água lá da casa do Tom Tom. Ah, é? Então você vai tomar teu banho e divide com teu irmão, que dá pra todo mundo, vai. Vou dividir não, vou pra lá de pegar sol. Tá com a mania de querer pegar sol agora sem a imprensária. Olha aqui, eu quero saber, lá em casa tá sem água, na comunidade tá faltando água? Claro que tá faltando água, né, querida? A tua casa consome muito, sete pessoas aí, mais um que vai chegar? Ah, já lá. Tá trabalhando no IBGE da estatística? Tá, tá. Deixa eu usar teu banheiro. De jeito nenhum, tá renegada. Não. Vem, Frávio, a gente precisa ir lá no fundo, porque ele precisa ajeitar umas coisas no meu fundo. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Vai. Nossa. Sinceramente, sua mulher, cara. Graça, vem cá, filha. Agora que a gente tá aqui sozinha, fala pra mim, tu tá grávida mesmo? Não vou te falar. Ah, poxa, o que que é? Morre de curiosidade, amor. Não conta, o que que custa? Ah, eu te conto se deixar eu usar teu banheiro. Tu conta mesmo? Conto. Me viu uma coisa, tu tá grávida mesmo? Ai, não sei, tô com tanto medo de descobrir quem é o pai, sabia? Tu acha que pode não ser do Moacir? Não, minha mãe nem que seja. Imagina outra Brite. Essa senhora é a casa que eu quero chorar na cadeira azul. O que que aconteceu? O que que aconteceu, Brite? O que que aconteceu? O que que aconteceu? A ex do Wilson apareceu e falou que tá grávida dele. Passada só. Como é que é? É isso mesmo, mãe, se ele vai ter um filho com ela, ele não vai querer ter outro comigo. Meu Deus do céu, mas esse... Ai, eu tô misturando, Brite. Não joga as frutas! As frutas não, porra. Sabe que eu gosto de uva. Onde que ela tá, Brite? Ela tá lá no bar, Maigo. Eu vou lá, eu vou acabar... Não, eu vou raspar a cara dessa mulher no Moro de Shopping. Nossa, eu vou junto porque isso é Brite, porrada e bomba. Bora. 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 Bora quentinha. Eu peguei a minha quentinha porque eu sei que eu vou gastar tempo aqui. Talvez eu gaste a hora do meu almoço. Sim, eu sou caipira, ué. Ué, o que que eu não escutei que tava um pisoteio? Eu não escutei o que você falou. Eu tô falando que eu sou caipira que eu vim lá da cidade do Vilso. Ah, então temos uma galinha caipira na comunidade. Ó, você me respeita que eu tô grávida, viu, filha? Então a galinha está choca, hein? É, ô, sogrinha. Vamos manter a calma, vamos manter a calma. E você, ô, Margarete? Você fica caladinha, fica quietinha. Eu não falei nada, mas eu tava caladinha. Que eu senta a prenha, mulher. Você não pode se estressar, não. Tu vai ficar defendendo essa garota? Garota não, amor. Eu sou a mãe do pisoteio da galinha. Olha que maluco. É, gente. Gente, e esse porquê? É emoção na veia, galera. Quer dizer, e na veia também. Veia é a tua mãe. É isso aí de uma graça. Quero vir armar o barraco aí, vai. Eu também gosto de ver tu arrumando o barraco e tu nunca quer arrumar pra mim. Então vai pra porra, tá? Aqui, ó. Tentinho e tu, porra. Para o almoço. Vamo lá pra terra. Vamo lá pra terra. Vamo aí. Vira aqui, ó. Quero vir aqui, gente. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Faz aqui pra eu ver como é que é. Vamo lá. Não sei mais batizar. Quero ver como é que vai ser isso. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Não consigo. Vamo lá. Já está aqui, ó. Os três putzão aqui. Os três sentarem aqui. Os três, ouviu. Ouviu, senhor eu não vim de longe pra chamar de galinha não. Olha aqui que tira o moleque. Gente, pelo amor de Deus. Ah, estamos começando. Estamos começando mais um programa. Coisa de Família. Comigo, a Graça Rocha. Vamo lá. Vamo lá. Pode falar. Desembucha. E cuidado. Porque a galinha velha sou eu. Então... Eu tenho raiva de gente que comeu essa fracu, então! Tu quer parar, tu para! Tu não vai parar, tu não vai parar, não! Eu tô falando com um bebê que você não foi me apagirar. E é seca, é seca. Vamos lá, desembostos. Eu, assim, vivia aí em Minas, né? Pra visitar a minha vovozinha. Aham, aí foi visitar a vovozinha. Aí, ao invés do lobo mau, quem te comeu foi o Curupira. Segue. Numa dessas visitas, assim, eu dei de cara com o Virce. Na festa do Pião Laçadona foi visto. É, e o Pirão foi lá e naçou a vaca! Vaca! Para! Para! Para, porra! Pelo amor de Deus, ô porra! Eu não gosto de gritar, casca! Por favor, Virce, comecei com a palavra. É, eu queria pedir a palavra. É a palavra, não serve. Destroncou meu braço aqui do nada? Oh, sogrinha, o negócio é o seguinte. Naquela época da baquejada lá de Coração de Jesus, e eu bebia muito, entendeu? Então assim, se Margareth tá falando que eu engravidei ela, pode ser que é verdade. Tá vendo? Tá pra quantos meses essa criança? Tô pra seis meses. Seis meses, tu não acha que tá pequena não, ô grávida do Tabaterra? É que eu como muito pouquinho, né? É, quem come muito é... é, Vilso, né? Nossa, gente, que vergonha que eu tô, viu? Meu coração tá todo arregaçado. Tá, eu sei bem o que que é isso, viu, Vilso? Depois de quatorze filhos eu também tô toda... Eu não sei nem o que dizer, gente, vocês me desculpem. É, não sabe agora, agora tu não sabe o que dizer, mas eu tenho certeza que na hora de virar o ourinho, tu só emitiu um oh yeah, oh yeah, oh fuck, oh yeah, oh fuck. Era uma coisa minha assim mesmo, assim, ele não tá lembrado, né? É o quê? Era uma coisa minha assim mesmo. Para, deixa. Deixa um pouquinho pegar essa imagem. Já pegou um pouquinho? Tá bom. Vamos, parou de novo? Ô, meu amor, deixa eu conversar um negócio com você aqui. Ó, você larga um pouquinho de mim aqui também, viu, Margareth? Ó, o negócio é o seguinte, eu sei que nós já tá enrabichado, nós já construímos um relacionamento, entendeu? Mas assim, se ela tiver grávida mesmo, eu vou ter que assumir a paternidade do filho dela, e aí ó, eu vou ter que sartar de banda. É, Vilso, fez as merdas, agora tem que assumir mesmo, viu, gatinho? Gente, olha, sinceramente, eu tô bem chuteado porque eu já tinha separado as panelas tudo, sabe? Que eu ia dar minhas panelas de alumínio porque eu vi que negócio de... Ai, perdão, golfei. É, as panelas de vidro, que o alumínio tá dando problema no xixiando, né? Uhum. No grosso. Mas, gente, olha que bonito. Pelo menos eu vou ver se tá assumindo a paternidade, né, gente? É, obrigado, viu, Sanayra. Poucos homens têm feito isso hoje. Ai, gente. É. Vou embora. Ah, não, gente. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Ah, não, porra. Ai. 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 Não, gente. Não, gente. Não, gente. Mata, hein. Britezinha. Vai pra cá, vai pra cá. Ô, amor. Isso. Não fica assim, meu. Ah, mano. Daqui a pouco você arranja outro. Vai, não vai, não vai. Ai, Graça, rapaz. Não, não, não. Deixa, deixa. Ela tá certa. Não, não, não. Eu não vi nessa vida pra ser feliz. Graça, vem cá. Vamos ficar noivo. Aí depois a gente escolhe junto a data do casamento. Não é legal? É legal. Você escolhe a data, eu escolho o ano. 2.090 que tu já morreu. Brite, Brite. Olha, papai tá precisando de um tênis novo pra se exercitar. Pra poder, ó, correr. Hã? Papai corre. Correr o quê? Dar casa pro bar pra beber cachaça? Que o único exercício que tu faz é levantar a porra do copo pra beber pra beber? Ah, por favor, macia. Ah, que velho bom. Ah, vou correr, ah, porra. Vem aqui, por favor, amor, que eu tô sem óculos. Ih, eu também tô sem óculos, eu tô sem óculos. Deixa comigo, que eu me enaltebetizei lá na prisão. Muriqui excursão ao inclusive. Isso aí é para o pai e para a mãe se divertirem. Porra, tá de sacanagem, né? Vou me divertir como assim, porra. Por quê? Eu comprei. Porra, vou pra Muriqui, deve estar cheio de homem. Vou levar sanduichinho pra onde tem baguete. Ah, porra. É, papai, eu tô vendo, eu tô vendo. E o que que tem de ruim se eu for um passeio desse? Que vai achar que tô contrabandeando múmia. Porra. Dá licença. Isso é hora de dormir? Ai, mãe, vai começar? Deus do céu, o homem só tava dormindo. Ele faz outras coisas além de dormir. Bebê. Vai, olha eu. Ai, meu Deus. Fala aqui. Tu não chama a Deus não, hein? Tu já quase indo, hein? Confunde e puxa, hein? Eu não sei por quê que eu fui trocar lá o Crovis por você. Não sei. Graça, graça, graça. Que absurdo. Isso é um absurdo. Que isso? É a mensagem recebendo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Meu Deus. O que que é isso? É a foto da... É a foto da Juscelene. Lê aqui pra mamãe que mamãe tá sem óculos, né? Mãe, tá na hora de aprender a ler, né? Eu sei ler, querido. Só que eu tô nervosa, meu olho fica desfibrilando. Adorei a transa! Calma! Está na tua cara, moci! Calma, gente! Calma! Calma, gente! Nessa mensagem que você tá vendo aí, a Juscelene, ela quis dizer que adorou a tranca. Tranca! A gente tava jogando baralho! Tá possuído. Não é? Vem meter essa agora de corretor ortográfica! Pode ser! Porra! Meu irmão! Porra! Calma! Tô dizendo a verdade! Tô falando a verdade, cara! A Juscelene, ela não sabe escrever nada. Não escreve mesmo. Eu até tava tentando esconder de vocês. Mas agora que vocês descobriram, aí eu vou escancarar, eu vou falar mesmo! Ai, meu Deus! Eu tô jogando baralho todos os dias! Pai, pelo amor de Deus! Vai ficar viciado em jogo também! O vício não me pega, não! Tu bebe todo dia 30 anos, mas não pega mesmo! Ah, para de palhaçada, mocia! Adquiri um dinheiro, tu não adquire, né? Seu puto velho!